E aí, belezinha? E aí, hoje eu vou falar um negócio, a diferença do Brasil com o Japão, com esse negócio de bullying. Aconteceu, o pessoal tá acompanhando aí nos jornais, que aconteceu lá em Goiás, um menino, um adolescente, que atirou em várias pessoas, vários amiguinhos dele dentro da escola. Qualquer jornal, você vai no Globo, você vai no Wall, você acha essa notícia. E daí, então, o que acontece? Acontece que tem muitos comentários. Eu não quero falar especificamente desse menino, ou dessa família, desse caso. Mas, no geral, no geralzão. Agora, porque acontece aqui no Japão também. Acontece nos Estados Unidos, acontece em qualquer lugar. Então, a maioridade penal, porque tem arma, porque não tem, entendeu? O que acontece aqui no Japão, acontece nos lugares. E o que acontece? O bullying, ou aqui no Japão, o idime. A gente, na nossa época, era zoeira. Que é um negócio chato pra caramba. E quem é o culpado disso? O culpado, velho, penso eu, é o pai, a mãe, dos dois. Dos dois. De quem faz idime. Não quero falar desse caso. De quem faz idime e quem recebe idime. Ou a zoação, a zoeira. Neguinho, imagina só, você sendo zoado o dia inteiro. O dia inteiro, alguém infernizando a sua cabeça, algum tipo de assunto. E se você for ou gordinho, ou magrinho, ou pobre, ou magrelo, ou narigudo, ou careca. É o dia inteiro, é esse inferno. Os caras não param com isso. Imagina só uma criança que não tem estrutura pra isso. E qual é a diferença do Japão, então? A diferença do Japão é que, a maioria das vezes, ele é introvertido. Então, essa emoção, ele guarda pra ele. Então, ele se mata. É por isso que tem bastante casos de suicídio aqui no Japão. E no Brasil e nos Estados Unidos, eles são extrovertidos. Então, eles traem isso de dentro deles. Então, eles acertam outras pessoas. É muito ruim, gente. Tem que parar com isso. Esse negócio de achar que zoeira, é normal, é coisa da criança. Se seu filho tá sendo zoado, ou ele tá zoando alguém, você tem que parar e conversar. Hoje, tem pai e tem mãe. Que a única coisa que eles fazem é trabalhar. Eles colocam o moleque no vôlei, no basquete, no futebol, no jiu-jitsu, no saci, no inglês, no espanhol, no coreano. Então, coloca o moleque cheio de tarefa e não tem cinco minutos pra trocar uma ideia pro moleque. Fala, é bola bobeira, meu moleque. Belezinha, belezinha. Aí, conta a história. Não tem ninguém. É uma correria danada. E muitas vezes não é necessário. E a maioria dos casais é uma correria pra no final de um mês, final de um ano, final de uma década, conseguir dívidas. Conseguir contas pra pagar. É uma correria troca de nada. É só pra trocar o carro. É só pra trocar uma moto. É só pra fazer um negócio diferente aqui, ó. Conquistei. E que o que no máximo você precisava é uma renda simples, básica, pra você bater o papo com o seu moleque. Se o moleque não precisa o celular de última geração, ele precisa de uma história bem contada. Tá entendendo? Ser aceito como menino ou como menina da idade. Meu moleque que tem cinco e a menininha que tem seis anos, eles têm dificuldades, problemas de crianças de cinco e de seis anos. Tem coisas que não dá pra passar na cabeça. É, vai passar, vai passar. Porque eu passei e eu sei que não vai virar nada. Vamos sentar. De igual pra igual. Vamos conversar com as crianças. Elas têm que se sentir amadas. Agora, tirar foto do Facebook, tirar foto não sei o que, comprar um carro novo, colocar um moleque pra dar uma foto. Isso aí todo mundo faz. Agora, por que nunca acaba a zoeira? Nunca acaba os id-mei, os burles da vida? Porque as pessoas aceitam. Os pais e igrejas não passam pra uma criança o sentimento de que tem que amar o próximo, tem que entender o próximo. O moleque tá zoando os outros na escola? Pera aí, neguinho. Você queria que fosse zoado também? Fazer com que o moleque entenda que ele é ruim. Tá entendendo? Tá entendendo? Fazer com que o moleque entenda que você é ruim. Não, pera aí. Eu zoio o chiquinho, mas eu não gostaria de ser zoado dessa maneira. Então, pera aí. Tem criança que dá risada quando a sua criança cai. Tem adulto faz isso. Você gostaria de cair e todo mundo desce risada na sua cara? São coisas simples. Que dá pra você conversar, pra você analisar. Mas que, vamos zoar, vamos brincar. É legal. E daí quando um moleque desse resolve dar um tiro na cara de meia dúvida de gente, Nossa, onde vamos parar? Tem que diminuir a maioridade. Não, tem que diminuir a maioridade de gente que acha que é adulto e não cuida direito. Isso tem que diminuir. Entendeu? Agora, diminuir a maioridade. Você vê que nós estamos em perigo. O Brasil tá assim, o Japão tá assim, tem um monte de lugar. É uma batalha de muitas pessoas, de muita gente. Mas tem que ter vontade de fazer. Não é vontade de comprar, comprar, gastar, de se aparecer, de se mostrar. Tá entendendo aqui? Tchau!